Você tá sabendo que o ministro dos transportes, o Juscelino Filho, está sendo acusado de usar irregularmente voos da Força Aérea? Não? Então vem que eu te explico essa notícia. Juscelino Filho, do União Brasil, foi acusado de fazer uso irregular do fundo eleitoral e usar emendas do orçamento em benefício pró-2022, quando ainda era deputado federal. Entre as acusações contra o ministro estão envio de dados falsos à justiça, pagamentos de despesas após as eleições e até o uso de um voo da Força Aérea Brasileira para fins pessoais. Apesar de tudo, o presidente Lula optou por manter Juscelino à frente do Ministério das Comunicações e cobrou explicações durante uma reunião ocorrida na tarde da última segunda-feira. Juscelino, por sua vez, declarou que as acusações são infundadas e que irá comprovar sua inocência por meios legais. Te expliquei essa notícia? Então curte, compartilha com aquele amigo que precisa ficar bem informado.